Olá, tudo bom? Eu vou falar de uma coisa muito importante aqui, que às vezes a gente esquece de falar, mas que é super, 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 super importante, que é sobre cuidados com o violino. O que fazer, o que não fazer depois de estudar, antes de estudar. O que que acontece? Vou dar o exemplo do arco rapidinho, tá bom? A gente precisa dar atenção no arco pra gente tocar, certo? Se não, se ele estiver frouxo, né, com a crina frouxa, quando a gente toca não sai som direito. Até sai, assim, mas, né, é muito, muito, muito diferente do que se eu estiver com a crina tensionada. Você fala que com a crina tensionada eu consigo tocar piano, consigo tocar forte, eu consigo fazer golpes de arco, e coisa assim, basicamente precisa da crina tensionada, isso não é novidade pra ninguém. Mas, se a gente deixa a crina tensionada por muito tempo, a madeira do arco começa a perder esse desenho dela. Ela começa a empenar, e é tanto nesse sentido pra ela ficar reta, quando a gente aperta demais, quanto ele deixa de ficar reto, assim, e começa a fazer curva, tá? Não é incomum de encontrar arcos, assim, porque as pessoas não guardam o violino decentemente. Além disso, é muito feio eu fico querendo morrer quando eu encontro o violino, que essa parte aqui tá branca de tanto breu, porque a pessoa não tem coragem de limpar o instrumento. Então esse vídeo aqui é basicamente pra te ensinar como guardar o seu violino depois que você estudar, tá bom? Bom, feita essa introdução gigante, vamos começar pelo arco. O que você vai mais precisar pra você limpar o seu instrumento é de uma... Peraí que eu perdi a minha... Flanela. Essa minha flanela aqui é meio especial, mas pode ser aquelas laranjas mesmo, sabe? Que o pessoal usa pra... Enfim, qualquer paninho que você vai passar no violino não vai arranhar o violino, tá bom? Então você não vai pegar uma bucha pra limpar o violino e, pelo amor de Deus, não lave o violino, não passe álcool no violino. Por quê? O violino, ele é de madeira, certo? E o que que acontece? A madeira, ela tem que secar por um grande período de tempo, né? Às vezes meses, às vezes anos, pro luthier poder pegar o violino lá, esculpir e sair som, pra ele poder vibrar, a madeira poder vibrar e produzir som. Se a madeira tá encharcada, ela não vai vibrar direito, porque as partículas de água que estão na madeira estão absorvendo a vibração da madeira. Então a madeira não vibra, o violino não soa. É por isso que a gente não pode deixar o violino molhar. Não pode pegar chuva e não pode lavar o instrumento, pelo amor de Deus, tá bom? Eu já vi umas fotos do pessoal enfiando o violino assim, debaixo da torneira com... Nossa, eu queria morrer com aquilo, tá bom? Por que que não pode passar álcool? O verniz do violino, que essa parte deixa bonitinho, senão a madeira seria mais branca, né? Ele serve pra proteger o instrumento também, ok? É uma camada de proteção com o instrumento. Acontece que o verniz do violino, ele é solúvel em álcool, certo? Então o que que acontece? Se você passar álcool no corpo do violino, o verniz vai sair. Então você vai perder a camada de proteção do instrumento. E o que que acontece quando eu não tenho a camada de proteção? Por exemplo, se eu tô segurando o violino aqui, o que impede que o suor da minha mão, o ácido que eu produzo, que tá no suor, a gordura, entre na madeira do violino, é justamente o verniz, tá? Então basicamente se eu tô tirando o verniz, eu tô estragando, ou potencialmente estragando o instrumento. Portanto, não passe água, não passe álcool no seu instrumento. Se você quiser limpar a superfície do violino, tem substâncias feitas especialmente pra isso, que não vão machucar seu instrumento, tá bom? Não vai corroer o verniz, vai deixar seu instrumento limpo, cheiroso e brilhando, tá bom? Mas tem coisas específicas pra isso, tem que comprar o produto específico pra isso, não passa cera de carro ou nada disso, ok? Porque isso tudo vai danificar o seu instrumento. Mas, eu por exemplo, não tenho essa substância pra limpar meu violino, né? Então ao menos que eu leve pro Lutia e peça pra ele fazer isso, o que que eu posso fazer em casa pra não deixar aquele bando de breu aqui? Limpar todo dia depois que estudar. Como é que limpa o violino? Você vai tirar a sua espaleira, se você usar a espaleira, e aí você vai pegar a sua fanela linda, maravilhosa, e vai passar em toda a região do corpo do violino, tá? Você vai passar nas laterais, principalmente aqui, principalmente do lado de cá, na verdade, que é onde a gente encosta a mão, às vezes em posições mais agudas, tá? Então passa aqui, passa na frente, passa embaixo das cordas, embaixo do espelho, que é onde fica muito breu, tá? Por aqui embaixo do estandarte. Eu costumo até passar embaixo do pezinho do cavalete, que tem um espacinho aqui que fica breu também, eu tenho agonia de breu no instrumento, então eu tiro até dali. E eu também aconselho a limpar as cordas. Isso vai deixar o seu som mais limpo, tá bom? Não esquece de limpar o braço do instrumento, tá? Porque o braço do instrumento é a parte que menos tem verniz, que é justamente pra gente poder deslizar a mão em mudança de posição. Se você não limpa, os ácidos da mão vão corroer mais e mais o braço do instrumento, tá bom? Então limpa bem aqui a voluta, tá? Tudo bonitinho. Isso vai deixar seu instrumento limpo e mais usável, tá bom? Ele além de ficar mais bonito vai ajudar com sonoridade e uma série de outras coisas também, tá bom? Então limpa direitinho as cordas, tira os verniz, tudo bonitinho. Só passar a flanela sem nada, sem álcool, sem nada. A flanela limpa e seca, tá bom? E aí eu tenho esse saquinho aqui, tá? Que uma amiga minha me deu pra guardar o violino. Que você basicamente coloca o violino dentro dele pra guardar. Mas você não precisa comprar um desse. Qualquer paninho que você tem em casa, que seja mais levinho, que você consiga enrolar o violino serve. Por exemplo, eu fui tocar em Brasília uma vez e aí eu ganhei esse cachecol aqui, qualquer coisa que não é muito bonito, né? Mas enfim, vai entender o povo que pede pra gente tocar. E aí com ele eu vou te explicar mais ou menos como é que você enrola o violino num pano quadrado ou retangular que você tenha pra guardar o violino, tá? Você pega com a pontinha, segura ela aqui na voluta, tá? Pra ela meio que prender. E aí você simplesmente vai enrolando seu instrumento com esse pano, tá? Ele sendo um pouquinho maior vai ajudar, né? Porque aqui eu tenho pouca largura no pano. Mas basicamente você vai enrolar ele, tá bom? Pra proteger o instrumento quando ele tá no case. E principalmente porque... Esse pano aqui não dá muito pouco direito porque ele não é de tecido, tá? Então é meio ruim pra fazer. Mas enfim. O principal motivo pelo qual eu gosto de proteger o instrumento no case, além de proteger realmente o instrumento, porque se alguma coisa soltar o lápis ele não arranhar, é porque essa pecinha aqui, o micro afinador, ela tende a ficar puxando o crino do arco. Então eu gosto de proteger o violino e proteger o arco, tá bom? Se você não tem uma capinha protetora pro arco, você protegendo o violino, você já vai minimizar as chances das suas crinas quebrarem, tá bom? E aí... Vou deixar o violino aqui guardadinho, que eu vou falar do arco. Porque eu conheço muita gente, mas muita gente, que limpa o violino depois de guardar, de tocar, mas eu não limpo o arco. E assim, é tão agoniante quanto encontrar um arco sujo, tá? A crina, assim, meio que você não vai limpar, porque não adianta muito. Mas assim, a madeira do arco é bom limpar também, é questão de higiene, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, como é que você vai limpar o arco? Você vai primeiro afrouxar ele pra guardar, tá bom? Você não precisa afrouxar dele ficar totalmente solto, assim, tá? Mas ele ficar mais soltinho já resolve, pra madeira poder voltar pra posição normal dela, tá bom? E você vai pegar a flanela e vai passar tanto na ponta, quanto na madeira aqui, na extensão da madeira, tipo, enrolando a flanela no arco, tá? Pra ele poder pegar toda a extensão. E principalmente aqui no talão, porque no talão, de novo, é onde a gente põe a mão, tá? E aí, você pode ver que mesmo limpando todos os dias, a minha madeira aqui, ela não tem a mesma qualidade, digamos assim, ela tá muito mais gasta do que a madeira aqui. Aqui ainda tem verniz, tipo, bem, aqui o meu verniz já tá mais desgastado. Por quê? Porque a minha mão tem suor, que tem óleos e tem, é... Esqueci? Coisinha que corrói, que é ácidos de vários tipos que vão corroendo, tá? Isso aqui. Então, você passar, você limpar, você tá basicamente tirando esses ácidos, tá? Tipo, um pouquinho, né? Claro, você não vai conseguir tirar tudo, mas você tira um pouquinho dos ácidos que vão corroer essa parte aqui, tá bom? E aí, depois que eu limpo, eu ponho ele num saquinho. Tem um saquinho como esse aqui, tá? Não é difícil de encontrar, mas você pode fazer um também, é só costurar ele num diâmetro que caiba o arco, tá? E aí, eu coloco ele aqui e ponho no meu velhinho, tá? E aí, eu tenho certeza que meu arco tá bem guardadinho, que a crina dele não vai quebrar. E aí, eu ponho aqui, guardo tudo direitinho, tá bom? Outra coisa, em ensaio de orquestra, se você toca em orquestra, ou depois de um ensaio de música de câmera, alguma coisa assim, guarde o seu violino no case, no intervalo. Guarde, tá? Porque você guardar o violino... Claro que isso é assim, você não precisa exatamente fazer todo esse trabalho aqui de guardar o violino dentro do paninho e limpar ele no intervalo, você vai continuar usando depois. Mas assim, coloque o violino e o arco no case, feche e passe o zíper no case do violino, tá? Por quê? O case, ele serve pra você, tipo, proteger seu instrumento. E assim, tem muita gente que deixa o instrumento sobre uma cadeira, ou se for um cello, às vezes deixa no chão, alguma coisa assim. E, gente, a chance de alguém passar, derrubar seu instrumento, seu instrumento caiu no chão e quebrar, não é pequena. Eu já vi acontecer. A pessoa perdeu o cavalete, porque deixou o instrumento em cima da cadeira, e algum colega, não por maldade, mas às vezes passou, desequilibrou, ou não viu o instrumento, esbarrou sem querer, o instrumento caiu no chão de frente, quebrou o cavalete dele. E o instrumento, porque o cavalete fez mais força no corpo do instrumento, então, lascou, fez lascas, né, no tampo do violino. No caso, era uma viola, mas, enfim, isso aqui não demora nem dois minutos pra fazer isso. É só você afrouxar o arco, colocar no case o violino, tirar, sabe, dois minutos, que pode te poupar muito, mas muita dor de cabeça. Tá bom? Então, basicamente, é isso. Cuide dos seus instrumentos, qualquer dúvida, é só me mandar mensagem. Grande abraço, beijo e tchau!